Aqui é a Exclusiva Automóveis, que tem pra você as melhores ofertas em seminovos. Vem pra Exclusiva Automóveis, aqui na Avenida Santa Catarina, é no bairro Floresta. Esta semana, pátio lotado e ofertas imbatíveis. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Preparamos pra esta semana novos carros e outras ofertas. Vamos conferir? Vamos conferir aqui na Exclusiva Automóveis. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui na Exclusiva Automóveis. Esta da Volkswagen Tiguan é uma TSI 2011 por R$ 49.900. R$ 49.900. Agora, olha só este Kia Soul. É na cor do amor. É vermelho. Motor 1.6. Este é o modelo X cabelo automático. O ano dele é R$ 2.010 de R$ 33.000 por R$ 29.900. R$ 29.900 é desconto pra você vir aqui pra Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta. Peugeot 308. Este é um aluno de R$ 2.013 de R$ 33.900 por R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta. Chevrolet Cruze. Este é um LTZ 1.8 2013 por apenas R$ 49.900. É só R$ 49.900 porque aqui é Exclusiva pra fechar as ofertas. Nós preparamos pra você este Fiat Grand Sigena. É um Atrativo 1.4 2013 de R$ 31.900 por apenas R$ 29.900. Apenas R$ 29.900. E além destas, tem muito mais ofertas aqui no pátio da tua loja que está incrível, Suelen. Isso mesmo, Fábio. Você que está em casa, vem pra cá. Que fazemos a melhor avaliação no seu veículo. E ainda vendo a Exclusiva Automóveis no programa Ben 10, você ganha o tanque cheio. Vem pra cá. É pra vir pra Exclusiva Automóveis, trocar de carro na melhor loja da cidade. Vem pra cá. Vem pra cá.